80% do passe revendido ao São Paulo por 2 milhões de reais. Ainda não há prazo para o julgamento, mas se o Tribunal de Justiça concordar com a denúncia, o Criciúma e o São Paulo podem até ser rebaixados de divisão no Campeonato Brasileiro. O time catarinense não quis falar sobre o assunto e disse que os advogados do clube estão cuidando do caso.